Caralho, água, eu sei, eu tenho sede, c*** Ei, não te dá sede, c*** Eu tô com o mosteiro, c*** Ali, Zé Água, c***, me segue lá, c*** Água, c***, oficial Água, c***, água, água Sem cerveja? É tudo, c***, é água Água, c***, água É isso, c*** Fala, galera, beleza? Boa tarde Pra quem não me conhece, eu sou o Romário E eu sou, posso dizer que eu sou assessor Do Água, c***, Roberto Carlos Sempre estive com ele desde o início E pouco eu apareço aqui nos vídeos com ele Não faço muita questão Só que, o que tem acontecido Não podia ficar calado E mais uma vez aqui, eu venho me pronunciar junto dele Com a autorização dele Com a situação que aconteceu no estádio Lá na Curuzu Foi uma situação um pouco chata, delicada Porém, quem conhece ele Ele sabe o homem que ele é, a pessoa que ele é Trabalhadora, entendeu? Ele tem esse jeito dele, extrovertido De vender água no estádio Que tem o carisma de muitos torcedores Então, muita gente gosta Muita gente não vai gostar E aí ele vai falar um pouco sobre O que aconteceu lá na Curuzu Fala aí, meu amigo Aconteceu por causa desse meu jeito que eu tenho, né? De estar chamando pra lavar Mas, c***, só tem esse jeito, c*** Eu só quero pedir desculpa Eu dou o valor de trabalhar no estádio Eu dou o valor nessa torcida do Pará Eu sei que dá valor em mim, talvez, né? Mas, c***, c***, desculpando aí, c*** Eu tô doido pra voltar lá na Curuzu Trabalhar, normalmente Porque eu gosto da torcida Toda torcida do Pará Dá o maior valor, tá? Se vocês dão valor em mim Dê essa força aí pra mim, c*** Água, c*** Cês não tenho sede, não, c*** C***